Iiii! Ha ha ha! Agora sim! Tá sabendo não? Afeita! Vai começar! Tá aí na canha, uê! Tá aí na canha, uá! A mais linda estrela vai o meu cantar Ninguém entende esse sentimento Botafogo Samba Clube, escolhido pra te amar Tá aí na canha, uê! Tá aí na canha, uá! A mais linda estrela vai o meu cantar Ninguém entende esse sentimento Botafogo Samba Clube, escolhido pra te amar Voltam os mistérios de uma ilha Dois ventos na aldeia Carajá Seria um dia qualquer Que a doce mulher desperta o amar A erô! A erô! A vista estrela A paz que clareia o seu coração E a solitária e brilhante Tá aí na canha, é a luz! É a luz da manhã Na imensidão Ó Pagé! Escute a menina Cunhã! Vá buscar! Vá buscar! Vá buscar a pureza Que desce em um véu E o dia de descer do céu Foram juras de amor No breu da noite E no firmamento a paixão lhe sorriu A chama da vida Que ilumina a mata É a mesma que apaga o que se coloriu Chora! Chora! O pranto e as lágrimas da ilusão O tempo que revela Ingratidão E o que se amava no abismo da saudade Que naque! Que naque! O mesmo sangue e outro sentimento Acolhe o amor contigo onde for Abraça o que vive além do olhar O Sim! Vai matar dentro Curar a ferida O Amago na aldeia Uma nova vida Boa! Por um da um, por toda a solidão Espeito da luta de quem ama Isso é Botafogo sobre a clube Brilha dentro constelação Tainakauê, Tainakauê A mais vinda estrela vai o meu cantar Ninguém entende esse sentimento Botafogo sobre a clube, escolhido pra te amar Tainakauê, Tainakauê A mais vinda estrela vai o meu cantar Ninguém entende esse sentimento Botafogo, samba, clube, escolhido pra te amar Ouçam os mistérios de uma ilha Ondeia Carajá Seria um dia qualquer Que a doce mulher desperta o amar Maero, a pista estrela A paz que clareia o seu coração Que a solitária de gigante vai na cana É a luz da manhã, na imensidão Oh, pagé, escute a menina cunhã Vai buscar a pureza que desceu o véu Um dia de descer do céu Foram juras de amor, no breu da noite E no primamento a paixão lhe sorriu A chama da vida ilumina a mata É a mesma que apaga o que se coloriu Foram juras de amor, no breu da noite E no primamento a paixão lhe sorriu A chama da vida ilumina a mata É a mesma que apaga o que se coloriu Chora o pranto e as lágrimas da ilusão O tempo que revela a ingratidão E o que se amava no abismo da saudade Tena que é o mesmo sangue, outro sentimento Acolhe o amor contigo onde for Abraça o que vive Abraça o que vive Que show me escala Vai lá pra dentro Curar a parida O amargo na aldeia O barco a morpida Voa Por um da um, por toda a solidão Espelho da luta de quem ama E agora sai do chão Tainakanheuê Tainakanheuá A mais linda estrela vai o meu cantar Ninguém entende esse sentimento Bota todo o samba clube Escolhido pra te amar Tainakanheuê Tainakanheuá A mais linda estrela vai o meu cantar Ninguém entende esse sentimento Bota todo o samba clube Escolhido pra te amar Bota fogo samba clube Tá sabendo não? A festa Vai Começar Tainakanheuá Tchau.